O governo do estado do Piauí e o Tribunal de Justiça do Piauí, através da sua Corregedoria, estão dispostos, junto com outros órgãos, a enfrentar o problema da irregularidade das terras, da questão fundiária no estado. Por quê? Porque isso pode atrasar o desenvolvimento do Piauí, aumentar as chances de conflitos e a Corregedoria do Tribunal de Justiça decidiu encampar essa luta, pôr em prática os desafios e tentar resolvê-los. Eu vou ao vivo com o Egídio Brito, está aqui o Egídio Brito, que tem mais informações a respeito desta criação de um núcleo especial para tratar da questão fundiária no estado. Boa tarde, Egídio. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Esse, sem dúvidas, é um projeto superambicioso que vai tentar ajudar a resolver essa questão social tão importante e, como você disse, tentar ajudar também a desenvolver o estado do Piauí. Eu vou conversar agora com o desembargador, o Ricardo Gentil Eulálio, que é o Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Piauí, que vai falar para a gente quando entra, então, em ação o núcleo de regularização fundiária. Boa tarde. Boa tarde. Esse núcleo, ele será instalado no próximo dia 6 de março, às 8h30, aqui no auditório do Tribunal de Justiça, com a presença de autoridades locais, porque todos já se sensibilizaram com a importância da instalação desse núcleo, um núcleo que se propõe a criar um plano de regularização fundiária, tanto rural quanto urbano, aqui no estado, estabelecermos as regras para que isso aconteça e o alcance social é imenso desse núcleo, desse plano que a gente pretende, isso vai trazer segurança, vai diminuir esses, e acabar, porque nosso objetivo é acabar com esses conflitos, e o que é mais importante, estados e municípios vão conhecerem a sua realidade, o que é que de fato eles têm em matéria de terra e como é que eles vão usar isso, né, e trazendo com isso dividendos, né, para cada um desses entes federados aí. E qual será a prioridade nesse primeiro momento? Momento de consultoria, enfim, qual será a prioridade? Nós estamos trabalhando aqui em colaboração com o governo do estado, com o Instituto de Terras do Piauí, né, e ao mesmo tempo o governo tem um convênio aí com o Banco Mundial, e a congedoria está entrando com o auxílio técnico-administrativo, com esse suporte, né, sempre dizendo que é uma colaboração com o Instituto de Terras, que é também um outro protagonista nesse processo, e conseguimos junto ao Instituto, junto ao convênio, a contratação de um consultor, né, uma pessoa com larga experiência nesse assunto, e que vai trazer para o estado do Piauí essa plataforma interessantíssima, é um evento inédito no Brasil, né, a gente pode afiançar isso, inclusive já temos propostas, né, de outros estados interessados em conhecer esse projeto, e o Piauí, portanto, sai aí na vanguarda, né, desse movimento de regularização fundiária. O João Elson tem uma pergunta do estúdio, pois não, João Elson? Desembargador Ricardo Gentil, muito obrigado por atender a nós aqui no Jornal do Piauí. Olha, o Banco Mundial está condicionando, inclusive, o contrato de empréstimo, condicionou, na verdade, ao esforço do estado do Piauí, nesse sentido, de melhorar essa questão fundiária, de resolver isso. Agora, boa parte da solução depende também de investimentos do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, nesse interior do estado, nos cartórios, para garantir que haja fiscalização e trabalho para essa questão da documentação da terra. Como é que isso está sendo enfrentado aí pelo Tribunal? Federal, essa questão, ela realmente tem nos consumido muito, desde quando eu assumi a congedoria, há um ano e meio atrás, as nossas energias aqui têm tudo carreadas para esse fim, e a gente tem equacionado muito bem esses problemas, né, enfrentamos essa questão do extrajudicial, e eu penso que isso não vai ser nenhum óbice, né, a instalação desse projeto, né, dessa plataforma, porque os cartórios estão hoje, na sua grande maioria, sob controle da corrigidoria. O núcleo também vai ajudar, né, nesse processo de acelerar o que já está em andamento aqui no TJ? Sim, esse núcleo, ele vem, nós temos aqui algumas propostas isoladas de municípios, por exemplo, para regularização fundiária, a gente deu até uma paralisada nesse processo, aguardando exatamente, né, o dia próximo, dia 6, quando a gente vai unificar essas regras. Então, a vantagem de tudo isso é a segurança jurídica que isso vai ter, a facilidade de investimentos, o cidadão que é pulseiro vai se tornar, né, em breve tempo proprietário, podendo usar essa sua terra para financiamento, as instituições financeiras também terão segurança para investir, né, e acima de tudo, o que vai se visar com isso é proteger também, o pequeno possuidor rural, né, esse que vem sofrendo muito com a expansão, né, do avanço dessa ocupação irregular dessas terras, eles são os maiores prejudicados. Então, a nossa preocupação primeira é com esse pequeno possuidor. Mais uma pergunta do estúdio, pois não, João Elson? Doutor Ricardo Gentil, o doutor Eliomar Rios, que é o juiz da Vara Agrária, chegou a bloquear terras no estado europeu e por causa da situação difícil de documentação. Ainda temos esse problema de milhões de hectares aí, bloqueados, sem poder plantar, produzir ou receber financiamentos em função dessa dificuldade de documentação? Temos, ainda temos, ainda muitas situações de ocupações irregulares no estado, né, não só o juiz da Vara Agrária, como o próprio tribunal aqui tem respaldado nessas ações e isso gera essa incerteza, isso gera essa insegurança. A gente sabe que muitos desses poceiros aí, eles investiram na área, né, e eles estão sendo conservados dela nessas áreas, mas é necessário que haja regularização disso, até para trazer segurança para eles e, acima de tudo, para os investimentos. Muito obrigado, então, ao desembargador Ricardo Gentil Eulálio pela entrevista. A gente deseja, então, um bom trabalho e sucesso no projeto. Eu volto com você, João Elson.